E aqui embaixo eu coloquei quando o Sérgio começou o trabalho dele, 10 de maio de 1991. Brasil, países. Hoje nós já estamos em... Você começou com isso aí? A horta já tinha antes, né? Mas assim, esse primoramento foi depois do seu vídeo. Mas antes era como a horta? Era o quê? É, dava, mas não era muita coisa, né? Por que não dava? O que você fez que mudou o que era com o que ficou agora? O que você fez que mudou? Estou vendo lá? As plantas bonitas. Por quê? O que aconteceu? Composteira. É, composteira a gente mexe mais na terra. Está pondo a terra de compostagem, está mexendo a terra. A gente só não está usando muito ainda calcário aqui dentro. Não, tudo bem, não precisa, porque a matéria orgânica já tem. É, né? Tem. Não se preocupa muito com calcário. Ó, isso aqui depois que a gente viu o vídeo seu... Foi plantadinho bacaninha ali. Por telefone, a gente conversa por telefone, né? Marcelo, eu vi, não sei o que lá. Faz aí, Marcelo. Isso, aí. Cobertura morta, perfeito. Olha aí, gente. Olha, moranguinho. Está vindo. Ele que pegou... Então, o morango, ele deu um... Morango dá fundo, né? Dá. O bobeira dele é que não pode moer, ele açoita. Sim, é isso mesmo. Por isso que dá... É isso aí. É isso aí. É dado, riquinho. E o plástico é bom, protege do chão. Aqui que eu falei pra você, ó, o que ele quiser. É, não, é do clima, por causa da chuva. Não faz mal. Aqui, ó, você tira... Esses estão bonitos, não estão? Não. Tira o que está feio, corta curto e joga fora. É isso que eu vou estar fazendo. Corta curto e ele vai rebrotar. É isso. Pronto. Acabou. Olha o peterrabo. Olha o peterrabo. A hortelana. Nós estamos agora, né, Mariana? Nós replantamos agora a hortelana. Olha que abóbora bonita. Olha. Olha a abobrinha. É de tronco, abóbora de tronco. Não era pra ter crescido tanto assim. É, mas é a mateira orgânica, né? A florada, ó. É, é. Está em cima da mateira orgânica. Então, essas mulheres machas, a fêmea, a fêmea que tem. Ó, pode ser aqui, ó. É, gente. Ô, Sérgio, vem ver. Cortelar bonito. Aí nós bolamos aqui, ó, quer ver? Deixa eu abrir. Abre, Marciano. Quer ver? Ó, aqui. Apericão. Na semana lá, minha, ó. Aí tá. Ó, aí, Virgílio. Ó, eles estão trazendo o resto de fruta da casa. Aí o Marciano. E deixam aqui na decomposição. É aí que vai, Marciano? É aí. Ó, essa aqui a gente tá colocando mais. A gente tá mais composta. Ó. Aqui é rosto de cebola, é rosto. Nossa, que bonita. Qual café bonito? Ó, que muda bonito o café. Ó, o café. Então, aqui também é um lugar. Vocês podiam ter dez pés de café, uma fileira pra café pra vocês. É, né? Dez, vinte pés de café num lugar. Numa linha reta. A gente vai mostrar ali depois, lá na horta. Hã? Vocês têm muito espaço aqui, viu? Ó, essa aqui já não a gente não tá colocando mais, né, porque ele chega. É. Essa aqui já tá curtida. Já tá. Colocando lá, depois pega essa, guarda. Quer melhor vitamina do que a compostagem que decompôs? Tá aqui, gente. Não tem muito o que inventar aí. É um trago, ó, de casa. Ó, aí. O resto de fruta é da casa, Virgil. Olha lá. É isso. Ó, que beleza. Tá bonito demais. E aqui é o viverinho. Pra quem tá começando. Começamos agora, ó. Eu trago, sabe, o azedo. Sim, sim, sim. É isso aí. Vai acontecer, ó. Vai acontecer. Tô vendo maravilhoso as murrinhas. Ó o pé de café bonito. Maracujá, maralcária, maracujá. E com detalhes. Tá vendo? Estão começando agora. Hoje é assim, amanhã é mais, depois é mais. Quer ver um detalhe aqui? Nossa, tem verdura. Olha o que ele fez aqui, ó. Olha lá. O que ele fez? Não liga tudo não. Ah, ele colocou o bico lá, Virgil, ó. Com cano. Sai a... É aquele nebulizador. Tira, tira, tira. Muito legal. Bacana. Olha lá, pronto. É aquele... Só não nebuliza. Pronto. Já tá resolvido. Olha que maravilha. Tá vendo? Todo mundo inventando suas coisas. Olha o abacate enxertado. Olha aqui. Ele que enxertou muito. Você que enxertou? Ele. É o primeiro, né? Ele tem. Dedicação, capricho. É um... É um donor aqui. Chegou, né? Chegou. Chegou aqui. Até acabar prestando aqui. Enxertou aqui. Fez bem, direitinho, viu? Colou bem. Colou. Aí, Virgil, ali enxertou o abacateiro, ó. Ô, Sérgio. Olha o enxerto aqui. É abacate daqui, eu levei. Aí, depois ele vai enxertar. Ó, lógico, aí. Olha que bacana. Mão boa, viu? Legal. Tem mais um enxertado ali, ó. Olha a cenoura. Olha o abacate, olha o abacate. Olha o abacate, olha o abacate. Olha o abacate. Olha o abacate, olha o abacate. Ele tá enxerado, ele não cair, né? A cenoura vai subindo. É. Tá ótimo. Quanto tempo você já tá aqui? Acho que mais um mês dá pra tirar. Já tem três meses aqui? Tem. Tem três meses? Tem. Aí, na hora que a gente ouviu você, a gente já colocou... O Marcelo colocou... Muito bom. Ele segura a terra. Segurou. Ele fica melhor. Ele não fica saindo. O negócio não vai pra fora. Então, você vê, ó. Uma horta dessa, Brigitte, como todo mundo pode ter, ela tem seis canteiros, oito canteiros legal. Aqui deve ter o quê? Vinte metros? Vinte por seis? Vinte por sete? Vinte por sete. Vinte. Vinte e cinco? É. Por quanto? Seis? É por seis. Então. Aqui é a horta pra comer seis, sete pessoas, semana toda. É pra vocês. É o que a gente fala. O trabalho nosso é vocês plantarem alguma coisa, aprender a plantar, comer coisa mais sadia e começar a fugir desse tradicional cheio de veneno. É. Com certeza. E todo mundo tem que aprender a fazer um pouco da tua comida. É isso. É. Tem apartamento também que a gente tá fazendo. É isso aí. Todo mundo pode fazer. Por que não? Agora, tinha essa lona aqui na alfaça, ele tava dando certo, viu, Sérgio? É? Essa lona aqui. Essa lona. É. Olha, Marcelo. É, mas ele tem o que eu fui até, né? Esse ele perfurou. Ele tá dando certo, ele tirou. A gente vai preferir fazer daquele jeito, não. Sim, sim. Um negócio morto lá. Sim, sim. Uma morta. Deixa a temperatura mais estável, entendeu? Você viu o tamanho do quebrou? Não, coisa de louco. E é até... Parece... Olha o tamanho, quem olha isso aí, parece de cebola gigante. Olha o tamanho, parece uma árvore do eucalipto. Pois é. Não, não, é de ideia, olhar fica besta. Olha aí, pessoal, é só compostagem. Olha, vamos ver a cabeça aqui, ó. Não tem vermelho, não tem nada, viu, Sérgio? Nem adubo, né, Marcelo? Não, o adubo já é ela mesma. Não, assim, adubo... Não, não, não. Não, o que tem, Sérgio? Não tem um burro isso aqui. Tá lá embaixo a cabeça, ó. Olha o talo da cebola. Não é da cabeça, não, hein? Não? Não, é de cebola mesmo. Ah, cebola, cebola? É uma espécie diferente, é. É um pouco mais grossa que as outras. Como é aquele mais chato? Como ele é? Ele é mais para o lado ou ele é mais para baixo? Chegou a ver já ele? Tirou algum ou não? Não, ela não dá cebola, é assim mesmo. É dessa aqui, ó. Mas embaixo é como? É raiz normal. Ah, a cebolinha, compridinha. Só que ela é um pouco mais grossa que as outras. É uma espécie diferente. O Sérgio, essa aqui é a matriz que ele faz o morango. Tira as torceirinhas, separa. Esse daqui foi tudo aqui. É isso aí, é isso aí. Da próxima vez, você faz depois paralelo, né? Dá para aproveitar. Aqui, né? Mais um, é, dá para fazer. Intercalado, né? Intercalado. Não, longe, longe assim, longe. Não na mesma direção. Não, é isso. Não, nada, nada. Vocês tiram um quilo de morango aí. Semana assim, semana não. É para consumo, certo? Ah! Ah!